Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal e pra quem não me conhece, sou o Jones, cara, tá? Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, muito obrigado por esses 20 mil inscritos aí. Eu lembro até hoje o canal, quando começou, as pessoas tiravam sarro, né? Essa porcaria de canal, essa merda de canal e tal, e hoje estamos chegando aos 20 mil inscritos aí. Então eu sou muito grato a todos vocês, de verdade, tá bom? E como diz o título do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre pessoa certa, né? Existe pessoa certa? Eu lembro, há muito tempo atrás, quando eu tentava me relacionar com alguém e às vezes não dava certo, né? Ou a pessoa não queria mais e eu ficava muito triste, muito frustrado. E eu sempre fui uma pessoa de muito conhecimento, sabe? Sempre conversei com várias pessoas, o pessoal sempre me conheceu assim, cumprimentou. E às vezes eu conversava com algumas pessoas que eu tinha um pouco de afinidade e essas pessoas falavam assim pra mim, é que você ainda não encontrou a pessoa certa. Por isso que não deu certo. Quando você encontrar a pessoa certa, nossa, aí sua vida vai ver, vai dar tudo certo. Mas, meu, se eu encontrar a pessoa certa, é óbvio que vai dar certo. Mas encontrar aonde, como eu encontro essa pessoa certa? E eu tenho algo, algo bom e algo ruim pra contar pra vocês. Primeiro eu vou começar com o ruim, que depois o bom vem pra dar uma amenizada na notícia, né? O que eu tenho pra falar de ruim, o lado ruim disso, é que não existe uma pessoa certa. Não existe uma pessoa certa, não existe uma pessoa perfeita, entendeu? Não existe aquele príncipe, muitas das vezes, que você sonha, que você vê nas histórias em quadrinhos ou nos filmes da Disney, não existe, tá? Mas tem um lado bom disso, que existe alguém que realmente possa implementar, acrescentar na tua vida. Que você pode dizer que seria a pessoa certa pra você, tá? Mas se você sair procurando uma pessoa certa porque eu quero encontrar, infelizmente você não vai encontrar, tá bom? Uma pessoa ideal, né? Uma pessoa ideal pra você, é aquela pessoa aonde que, diferente de muitas questões que a sociedade impõe dentro de um relacionamento, que a pessoa tem que ter estrutura, a pessoa tem que ter um bom emprego, uma casa, sabe? Essas coisas assim. Não que seja errado, tá? Eu menciono aqui, você ter uma estrutura facilita muito você manter uma relação, entendeu? De fato que existe muitas pessoas que falam, vamos conquistar juntos, vamos crescer juntos, né? Então são fatores que são idealizações de cada pessoa, tá? Então pessoal, uma pessoa ideal é aquela pessoa que você consegue entender que essa pessoa tem defeitos, tem as suas individualizações, né? os seus temperamentos, as suas manias e apesar de tudo isso, com seus defeitos e qualidade, você consegue pesar e ver o que realmente tem valor nesta pessoa. E você fala, poxa, essa pessoa vale a pena pra eu dar o meu tempo, estar ao lado dela. Entende? E o que que acontece? Às vezes, você quer ficar idealizando uma pessoa assim, assado pra assim e você acaba se frustrando, que acaba acontecendo somente o inverso daquilo que você deseja pra você. Por quê? Porque às vezes somos ansiosos, né? Somos apressados com a situação e queremos que aconteça logo algo de especial na nossa vida. E por esse motivo nós acabamos fazendo coisas que nós não queremos, né? Nos envolvendo com pessoas que magoam a gente, pessoas que não estão nem aí com a gente, que nos fazem sofrer ou querem somente passar o momento, né? Do nosso lado, como muitos dizem, você acaba se sentindo usado por esta pessoa, tá certo? E o importante de uma relação saudável é você entender que existem diferenças, né? Criação diferentes, comportamentos diferentes. São pessoas que tiveram duas vidas totalmente diferentes muitas das vezes e vão começar a conviver em um mesmo lugar, né? Em um mesmo ambiente, todos os dias de sua vida, digamos assim. E você tem que avaliar um relacionamento como algo pra toda a vida. obviamente que existem separações, situações que não permitem que isso aconteça mas você tem que ter esta visão dentro de você um foco, falar poxa, eu quando conhecer alguém eu quero ter alguém pra minha vida que faça parte do meu dia a dia e ter isso como objetivo pra você quando eu menciono nos meus vídeos você precisa se conhecer, ter um autoconhecimento você precisa saber o que você realmente quer aonde você quer chegar porque você começa a ser um pouco mais seletivo em relação às pessoas que você vai querer se envolver não é qualquer sorrisinho, elogiozinho, amorzinho sabe se essas balelinhas, conversinha furada vai iludir você porque as vezes a pessoa está tão carente que se a pessoa piscar pra ela assim tirando um cisco do olho ela pensa que já está apaixonado por ela você entendeu? as vezes você vai tem algo que eu sempre brinco pessoal quando eu falo, né? a pessoa é tão carente que se ela vai numa churrascaria e o garçom chega e fala coração ela fala, aceita sim, entendeu? de tão carente que ela está então a gente precisa eu me coloco em primeiro lugar, tá? nós precisamos saber o que realmente nós desejamos pra nossa vida se realmente isso que nós estamos buscando é o que nós realmente é o que eu o que você realmente quer você está disposto a abrir mão de muitas das vezes de balada curtição tudo bem que tem casal que vão junto pra balada e blá, blá, blá eu sei disso mas entendo o raciocínio aqui, tá bom? você está disposto a abandonar coisas que você vivia quando você era solteiro pra poder estar junto com a pessoa certas coisas dá pra fazer junto mas certas coisas não vai dar mais pra você fazer por exemplo sair com os amiguinhos ficar zanando as gatinhas ficar pacarando os garotos você está entendendo a lógica? então você está disposto a abrir mão dessas coisas de muitas das vezes deixar de fazer o que você gosta pra fazer o que a pessoa gosta entendeu? quando você vai numa balada você vê uma gata ou você vê um rapaz bonito você olha ali tudo muito bonitinho ou você cheia de maquiagem isso e aquilo mas só que você tem que conhecer a realidade quando aquela pessoa não estiver mais com maquiagem com aquelas roupas mas sim o dia a dia da pessoa sabe? você conhecer você ver como que a pessoa é no natural então aí você vai percebendo que você realmente ama uma pessoa que você realmente gosta da pessoa não pelo aquilo que você conheceu obviamente que é algo que é admirável quando você conhece alguém e você se se vê envolvido por essas características correto mas o importante mesmo é você gostar da pessoa pela essência que ela tem apesar dos defeitos que ela tem as qualidades são melhores a forma que a pessoa te trata a forma que a pessoa te olha faz muita diferença a preocupação que a pessoa tem com você então são esses fatores que você tem que analisar pra você entrar dentro de um relacionamento e falar poxa essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida junto entendeu? o dinheiro é importante sim faz parte mas existe algo que é mais importante que isso que é o sentimento verdadeiro dentro do coração as vezes eu sempre converso e as pessoas falam assim poxa quando o amor é sincero a gente conquista as coisas juntos realmente quando dois estão em concordância em um só objetivo as coisas vão fluir ou a gente quer crescer junto quer conquistar as coisas juntos mas só que tem um intuito muito importante que muitos relacionamentos acabam não dando certo que é você apoiar o seu parceiro ou a sua parceira nas decisões que muitas das vezes ele vai fazer ou ela vai fazer você tem que entender se aquilo é importante pra pessoa isso é tão importante pra você? sim então tamo junto no que eu puder te ajudar eu vou te ajudar se isso realmente vai fazer diferença pra você só que tem pessoas que muitas das vezes você fala assim poxa eu vou começar a fazer tal coisa não faz isso que dá errada sabe aquela pessoa pessimista que já começa a gorar as coisas ficar gorando tudo então esse tipo de pessoas não é bom você se relacionar o bacana é uma pessoa que está ali do lado a lado com você entendeu não importa se você acorda descabelada bafo é meio complicadinho é bom a gente já deixar um ralzinho do lado brincadeira o enxaguante de bocal não, mas eu tô falando sério gente a pessoa acorda descabelada com ramela nos olhos sabe aí você olha de lado e fala assim poxa meu eu tô com uma pessoa que eu realmente me importo e isso é o importante e acima de tudo isso é o respeito o tratamento né que ambos têm um com os outros e obviamente que vai ter briga em certos momentos vai ter discussões em certos momentos mas o importante é você se entender com a pessoa você buscar uma solução e resolver da melhor forma obviamente que nesses fatores existem muitos outros né é outras situações que podem acarretar no término de relacionamento a pessoa desistir então eu tô dizendo no sentido de você entender que tudo isso que eu falei mesmo assim você pode não encontrar a pessoa certa que você vai conhecer a pessoa na convivência no dia a dia a pessoa muitas das vezes comete muito esses erros de querer ser uma coisa que não é vai vivendo desse jeito porque agrada a outra pessoa mas ela não tá sendo ela a pessoa acaba sendo uma pessoa que não é da característica dela não é do caráter dela da essência dela então ela faz pra agradar o seu parceiro ou a sua parceira mas como diz aquele velho ditado a mentira tem perna curta uma hora ou outra a máscara cai e aí como fica não eu tinha que fazer a pessoa se apaixonar por mim aí ela não vai me largar mais isso não importa todo amor o sentimento ele tem que ser regado como uma planta se você parar de regar o que acontece com a planta ela seca o amor é a mesma coisa é igual uma brasa tem que ir abanando jogando carvão ali abanando o sentimento se você não tiver alimentando o sentimento não tiver realmente se importando com o sentimento o que vai acontecer o sentimento vai acabar então gente não confundam as coisas eu conheci uma pessoa maravilhosa porque é tudo que eu sempre quis conheça no dia a dia e tire suas próprias conclusões vale a pena eu estar com essa pessoa será que vai ser bom eu manter um relacionamento com essa pessoa então são fatores que você realmente parar pra pensar com certeza você não vai cometer muitos erros e vai evitar um grande sofrimento futuramente tá bom então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo certo acredito que eu falei muita coisa importante se você gostou dá um like se inscreve tamo junto e é nóis tchau tchau eu vou 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 eu vou